Uma farmácia foi assaltada na rua 23 do Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Um homem entrou armado e roubou vários produtos do estabelecimento. O outro ficou de moto do lado de fora, esperando o comparsa. Eles conseguiram fugir e a polícia já está à procura dos acusados. Quem tiver mais informações, ligar para o Disque Denúncia 181. Em Aracaju, um acidente foi registrado na Avenida Gonçalo Prado Rolemberg, com a rua Construtor João Alves, bairro São José. Os veículos colidiram e, em seguida, um deles atingiu o canteiro central, que fica no canal da avenida. Parte do automóvel chegou a ficar pendurada sobre a estrutura do canal. Segundo a SMTT, ninguém ficou ferido. Manifestantes bloquearam a rodovia estadual SE100, que dá acesso ao povoado Cauêra, município de Itapuranga da Ajuda. Moradores chamaram a atenção do poder público sobre a falta de infraestrutura. Sobre o protesto, o DR, Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, esclareceu que o pedido da população é por serviços de drenagem nas ruas do povoado, não havendo nenhuma ligação com a rodovia estadual. O DR aproveitou ainda para afirmar que o trecho da SE100, na altura do povoado, está em boas condições de trafegabilidade. Em Nossa Senhora da Glória, moradores bloquearam a rodovia que liga o município à Nossa Senhora das Dores. O protesto foi para cobrar o serviço de abastecimento d'água, que está interrompido há dez dias. O protesto foi para cobrar o serviço de abastecimento d'água, que está interrompido há dez dias.